A Primavera Uma foto esquecida Imagem feliz agora sofrida Nosso rolo de casamento Foi alargado ao tempo Lá ele se derreteu E a receita se perdeu Seu boquê rosas carmin Hoje todas as mortas no jardim Se eu puder Faço nova canção Se eu puder Te dou uma razão Pra voltar a minha emoção Se eu puder Faço nova canção Se eu puder Te dou uma razão Pra voltar a velha emoção Dos meus amores Somente a ti Espero a volta Não esqueci Nos amaremos outra vez Ao sabor de um vinho francês Teremos tudo Que desejamos A Primavera Para virar Como um dia Nós sonhamos Tudo isto Mas teu coração não vê Por que? Por que? Se eu puder Se eu puder Faço nova canção Se eu puder Te dou uma razão Pra voltar a ver Pra voltar a ver a emoção Pra voltar a ver a emoção Tudo isto Mas teu coração não vê Por que? 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 A CIDADE NO BRASIL